Olha aí turma Eu tô organizando aqui essa porteirinha aqui Porque a gente já fez a colheita do milho aqui A gente já colheu e eu vou soltar os animais aqui Aqui tem um caquinho Aqui tem um tijolinho que é pra dar apoio aqui A porteira aqui Eu acho que a gente carrou no canto, é errado Não carrou não, tá aqui o buraquinho aqui Pera aí Quer dizer, quer dizer, quer dizer pra lá Virar Não, pera aí, pera aí Assim Assim Filma aqui, carinho Quero mostrar aqui o negócio Ela Não é pra não coxar aqui Ela tá encaixada aqui no tijolo Aqui tem um tijolo aqui, ó Agora a gente vai olhar A gente vai olhar se tá tudo fechado ali As porteiras Não, eu tenho que fechar aqui ainda Torou esse sarama aqui, aninho Esse sarama aqui torou, ninguém sabe pra onde Não sei como é que isso aconteceu, não E João Maria chegou ali pra pegar uns coentos Aí pai não tá Eu vou já aprontar Ele ali Ajudar ele ali Eu vou colocar só essa perna por enquanto Depois vai ficar faltando essa aqui Que é três Aí depois eu venho e coloco Eu não ia nem gravar Aí depois me lembrei, né Mandei o neninho pegar o celular pra gravar Vai ficar faltando essa perna aqui, ó Essa perna de arama aqui Mas eu vim colocar depois Vamos pra lá, cara Vamos lá que eu vou ver se tá fechado tudo Tem aqui mais dois coxetes Bora, aninho Posso comprar esses tu? Tem aqui mais dois coxetes pra fechar Porque aqui eu já plantei feijão Mostra aqui, aninho Olha os pezinhos de feijão aqui Olha aqui os pezinhos de feijão aqui, pessoal Tá vendo? As carreirinhas pra cular Bora Ah não, gente Esse coxete aqui tá Bora pessoal, agora eu já terminei ali, ó O serviço que a gente tava E agora eu vou Fazer outro serviço E vocês acompanham aí Que vocês vão ver Qual é o serviço que eu vou fazer E mostrando Mostra aqui, Nil Mostra aqui Eu tô fazendo aqui Esse cimento com pó de pedra Aqui, ó Pó de pedra Tá bom, já Olha Esse cimento aqui é um cimento velho Que eu tenho ali Mas ainda tá bom ainda Todo mundo sabe que cimento não dura muito Tá ficando predado já, ó Esse vici que eu vou fazer Exige esses dois rapazes aqui, ó Eita, pesado Viu, pó de pedra, meu irmão Olha só, pessoal Esse é o serviço Aqui é um pocinho Artesiano Pra quem não sabe Eu vou ter um vídeo aí Onde eu tava Cavando esse poço aqui Só é Voltar aí que vocês veem Tá aí no canal Depois eu vou explicar Passo a passo Como a gente achou essa água Com o que A gente achou essa água Que é muito impressionante Tem gente que não acredita Depois eu vou fazer Agora eu tô fazendo Esse viciinho aqui Que é obrigatório Eu tenho viagem pra fazer ainda E tamo tudo avechado E aqui Eu vou ter que fazer aqui Esse pisozinho aqui, ó Chega a dar o eco Três tirolos de cada lado Que é pra fazer proteção Depois eu vou colocar Um estaco aqui Não agora Nesse vídeo Vou colocar um estaco aqui Que é pros animais Não virem Não virem se coçar aqui Inclusive Eu tô tudo solto aí No lugar que era o milho Fiz a colheita do milho ontem Aí eu soltei tudo Olha lá, Ninho Não pode ficar aí, Ninho Pode ficar Essa pecinha É daqui, ó Vamos deixar aqui E agora Por onde eu começo Vou fazer aqui tudo no olho No olho No olho Aqui sem nada Apenas com o auxílio do esquadro Este rolinho aqui Eu tenho que botar mais pra cá Fazer aqui uma base Aqui esse, rapaz, né Esse vai ficar bem aqui Deixa eu ver se dá certo aqui Tá pegando tudo direito, hein? Você já imagina Como é que vai ficar Eu não sou predeiro Sou extucioso Sou extucioso Mas eu não vou pagar aqui O cara que vai vir pra cá Vai passar meio dia aqui Fazer um serviço desse aqui Eu vou pagar aqui 70 conto pra ele Nada Sei que precisa, né Sei que precisa Mas eu também preciso Se dá pra me fazer Eu vou fazer Bom, tô aqui Jamais você vai ver Um empreendedor profissional Assim que eu tô Jamais Agora a gente vai A gente vai pra cá A gente vai pra cá Pra que eu queria os quadros mesmo, hein? Pra isso aqui, ó Ó Fica aí Aqui não tem essa coisa de linha Não tem nada Não dói grande mesmo Depois a gente vai puxa pra cá, ó Vamos fazendo isso aqui Nos quatro lados Nos quatro cantos Depois a gente faz um pizinho aqui, ó Entenderam? Mochada Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pode continuar gravando ainda A massa tá ficando dura Quando você for fazer qualquer serviço Mesmo que você não saiba Mas você tem que ter o auxílio De uma ferramenta Que faz parte Faz parte daquele serviço Mesmo que você não saiba Porque Nenhum profissional Não é nada Se não tiver ferramenta de trabalho Agora Vem pra cá Vem pra cá Tf o pior pessoal que está se preparando um tempo para chover o pior não, o melhor ele pode reclamar das coisas de Deus não olha que está para a diferença estou fazendo rápido assim porque o tempo está bonito para chover depois você deixa aí você deixa a opinião de vocês deixa aí no comentário o que vocês estão achando agora pessoal, eu vou gravar um pouquinho e o irmão de Deus é o meu servente aqui eu vou pedir para ele colocar um pouco dessa massa ali dentro enquanto eu gravo aqui um pouquinho para vocês olha lá aqui você pega pega devagar que a massa ali está está fresca você coloca lá dentro é essa aqui é essa pó de pedra coloca lá dentro devagar viu isso colocando aí e aí pessoal fiz no olho aí mas ficou quadradinho mas eu tenho o auxílio ali do esquadro vou achar ele ali é colete de pedreiro né as ferramentas que eu tive mas está bom ficou quadradinho aí essa massa aqui eu vou colocar aqui fazer tipo uma calçadinha aqui em cima mas ela não vai dar para mim fazer tudo que eu quero aqui mais é para ficar legalzinho né futuramente pode colocar futuramente a caixa vai ficar mais ou menos ali assim depois dessa cerca aqui mais ou menos mais ou menos por ali assim nessa cerca eu vou mudar ela para trás aqui pessoal plantei o pangolão aqui o pangolão cara eu vou fazer um vídeo aqui de pangolão para você de pangolão como é que eu plantei esse capim aqui porque aqui só dá um mato ré e não nascia capim era mata-paixa outro mato isso Ninho isso agora você Ninho vai gravar novamente viu pega aí vai gravando e eu me empolgando mostrando o pangolão para você já acabou João Deus colocou demais mas eu vou tirar aqui viu sim demais demais agora Ninho eu quero que você faça o seguinte para pegar um baldo d'água vou botar aqui eu ia mandar João de Deus pegar um baldo d'água mas aqui como é pó de pedra não vai precisar trazer para cá aposta que a gente está aí já pensando né eu poderia fazer isso aqui puxar para cá cantinho aqui aqui é o pó de pedra esse poço aqui é feito em cima de uma pedra então isso aqui para fazer piso é bom demais esse aqui fazer piso cara quebra nunca não encarcado aqui não não O que é isso? É isso aí pessoal, agora eu vou pegar o auxílio da pá Que é uma ferramenta que eu não citei Eu estou aqui com a coleta de prendeiro Os quadrozinhos e a pá E vamos aumentando mais ferramenta E a carroça de mão também Não posso fazer isso aqui É fazer errado, se eu fizer aqui Vai ficar maneiro aqui, pesar ali e ela vai virar Não posso fazer trabalho de criança Mas já ia fazendo Olha aqui Vai ali pra frente 50 quidão Essa massa aqui Ela é feita desse mesmo Pó de pedra aqui que eu peguei Vai ficar duro Não vai ficar duro Não é tão pesada de um jeito Agora já que maneirou aqui, diminuiu Vou fazer Vou pegar O auxílio Da fulé do prendeiro Eu falei desde o início do vídeo Que eu tenho que fazer esse piso aqui grosso Que não ia dar essa massa Porque eu tenho que fazer acabamento por aqui Mas depois eu faço Eu tô gastando esse resto de cimento Porque é um cimento velho Que eu tenho ali Pra quem não sabe de que é feito cimento 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 é feito de pedra Mais ou menos desse tipo de pedra aqui Olha só Falta o que pra ser cimento? Só o pó Falta o que? Só que ele é moído mais fino E colocado uma cola dentro Cola seca Aí depois que essa cola Tem um contato com a água Aí endurece Agora A gente vai espalhar Daí mesmo dá pra gravar Tirar esse acesso aqui Esse Acesso Excesso 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 E nós vem aqui O Neandestino Quando eu chego em São Paulo Se dão bem O Neandestino Não tem medo de trabalho Vou pra São Paulo Trabalhar de empreendedor Aprender lá Com os meninos Aprender com quem sabe Vou trabalhar de empreendedor Será que eu vou ganhar dinheiro? Mas não Não gosto de trabalhar de empreendedor Eu gosto de ser agricultor Então eu vou ficar sendo agricultor mesmo Porque é o que eu gosto Gosto de mexer com a terra Também sou cabeleireiro pessoal Eu fiz um curso de cabeleireiro E Poderei ir pra rua Trabalhar com isso aí Mas Digo não Vou ficar por aqui mesmo Tudo na vida É questão de escolha Alguém tem que produzir alimento Alguém tem que produzir alimento Pra vocês comerem Eu vou ficar por aqui mesmo Aqui mesmo Eu vou ficar por aqui mesmo É só muito bem pessoal aqui é um serviço grosseiro eu tinha que fazer esse serviço aqui mas não tinha cimento tem só um pouquinho ali o que acontece dá o início não está pronto para quem achar que está pronto não está pronto porque eu tenho que fazer o reboco aqui ó e aqui eu vou fazer um piso aqui bem legal aqui em cima um piso bem legal se vai adiantando pode gravar vai limpar essas coisas aqui que eu vou terminar o vídeo olha aí pessoal ficou bem esquadrejado porque eu estava com a ajuda daquele esquadro lá aí aqui era três tijolos de cada um de cada lado só que eu economizei um tijolo como foi que eu economizei olha aqui um dois três três tijolos de cada lado aqui eu economizei um tijolo porque essas partezinhas aqui ó essa parte aqui e aquela outra parte de lá faz de conta que é um tijolo aí eu peguei dois coloquei no meio aqui ó não coloquei aqui não coloquei aqui coloquei aqui no meio aí economizei um tijolo o cliente ficou satisfeito economizei material nesse caso o cliente sou eu aí aqui pessoal vou dar o acabamento né vou comprar mais cimento o acabamento aqui fica legalzinho e quando eu fizer isso eu mostro para você tá bom é isso aí pessoal fico todos com deus e até o próximo vídeo e assim nesse dia valeu oi paloma paloma tá ali ó tão feliz soltei eles hoje aí ó comi a folha aí ó olha já correres e aí por favor deixa o joinha inscreva no canal compartilhe com os amigos valeu tchau agora vou